Obrigado, meu Deus! Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mauro. Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, é um vídeo bem curto, né? Eu vou estar mostrando pra vocês ali, eu arrancando um aipim, tá? O aipim, esse pé de aipim ali já tá no ponto já de tá arrancando, colhendo, né? E aí eu vou arrancar ali um pé pra gente estar fazendo aí um bolo de aipim, né? O aipim é o seguinte, tem gente que conhece aí, depende aí de cada região, tem região aí, o pessoal conhece como mandioca, outros conhecem como aipim, outras pessoas conhecem como macaxeira, tá? Aqui na região aqui da Bahia, aqui na Chapada da Manchina, a gente chama mais de aipim, né? Aipim e mandioca, né? O aipim, pra quem não sabe aí, tem pessoas que não sabem, o aipim, ele serve pra muita coisa, né? Pra você estar fazendo bolo, fazer a farinha, entre outras coisas também, tá, galera? Vou estar escolhendo aqui um pé aqui pra gente poder arrancar. Acho que eu vou arrancar isso aqui mesmo, esse primeiro aqui, ó. deixar aqui o balaio aqui do lado, o cesto. Primeiro eu vou ver se eu consigo estar arrancando aqui na mão, se não der, eu uso o enxadão aí pra poder estar arrancando, hein? Mas eu acho que não vai dar pra tirar na mão não, viu? Puxando não. É, não vai dar não, velho. Vou cavar aqui um pouco aqui com o enxadão. Bolinho daí, bolinho de aipim é muito bom, viu? Eu mesmo gosto muito do bolinho de aipim. Não vai ter jeito. Vai ter raiz aqui que vai acabar, vai acabar cortando aqui, né? Mas... Vou fazer o que, né? Isso aqui vai ficar muito duro. Ó, já vi uma raiz aqui bem grande. Chega a próxima aqui, ó. Pessoal, aí. Olha. A abitêca. Olha. Olha aí, pessoal. Muito bonita. Essa aqui é o bem grandona. Eu vou rapar aqui um pouquinho aqui, ó. E vou ver se eu consigo tá puxando ele inteiro pra não acabar quebrando partindo a raiz aqui. Chega a próxima aqui, ó. Pra o pessoal ver melhor. Aqui também tem outra aqui, ó. Grande, ó. Deixa eu ver se já dá pra puxar. Obrigado, meu Deus. Olha. Que belezura. Bonita. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Olha. Essa aqui é a grossura. Menino. Aqui deu bom. Ó. Essa aqui, ó, galera. Ela ainda ia desenvolver mais ainda se deixar. Aqui tá no ponto. Tá? Tá no ponto aqui pra poder tá consumindo, né? Pra poder comer. Mas se deixar sair mais um uns 20 dias, um mês e engrossar mais esse talo aqui, ó. Essa raiz aqui. Ela ia engrossar mais. Mas o ponto que tá aqui tá ótimo. Graças a Deus. Pra vocês verem, ó, galera. Um pé desse aqui dá pra fazer muita coisa, viu? Aqui vai ter empilho pra gente comer aí com comer com a carne a carne frita a carne assada, né? E também vai dar pra gente tá fazendo bolo. Só que vai dá pra fazer um monte de coisa. e eu ainda vou procurar mais ali na terra ali pra ver se ficou algum pedaço aí no chão. Depois eu vou tá mostrando pra vocês o seguinte. Depois que vocês tiram toda a raiz do empim, tá? Tem outra coisa aí que tem que fazer aí pra ela poder desenvolver pra ela gerar brotos pra quando futuramente quando for replantar já vai ter uns brotos, tá? Daqui a pouco eu já mostro pra vocês já o que tem que fazer. Isso aqui não vai perder nada não, tá? A gente já tirou a raiz mas aqui não tem nada perdido não. Desse pé aqui vai fazer aí dá pra fazer mais uns 50 muda 50, 60 muda só desse pezinho aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o segredo que tem que fazer, tá? Mostra aqui o sexto como é que tá o balaio, ó. Tá bonito. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Aqui, pessoal. Já tá, ó. Não tem mais raiz, ó. Já tá bom aqui, já. E eu vou tá mostrando pra vocês agora aqui o que tem que fazer sempre quando você arrancar aí o aipim o que tem que fazer, tá? Aí a gente já tirou a raiz agora aqui eu vou cavar mais um pouquinho um buraco aqui, ó. Agora o buraco um pouco mais fundo aqui que eu já vou mostrar pra vocês aí o que tem que fazer pra poder ela gerar aí uns brotos, né? ela vai tá gerando umas mudas aí né? Pra quando você for plantar novamente já tem aí uns brotinhos umas mudas aí pra gente plantar em outro lugar, né? Tem gente que planta o aipim só faz o seguinte chega aqui próximo pra só ver chega aqui num galho desse aqui, ó corta o galho aqui, deixa mais ou menos um pedaço assim e já joga na terra e enterra que ela pega broto também, tá bom? a gente tem que fazer o seguinte a gente coloca o pé no lugar aqui, ó colocou o pé no lugar e aí joga terra porque joga terra? porque aqui, ó o cortativo que você vai estar replantando esse pé grande aqui ele não vai pegar mais esse pé grande aqui ele não vai dar mais o que vai acontecer é que aqui, ó uns talos aqui vai estar gerando uns brotos, né? vai sair uma nova muda é isso que a gente tem que fazer fazer esse processo aqui, ó agora vocês vêm aqui comigo que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó como é que esse aí vai ficar aí daqui uns dias vocês podem ver, ó foi feito aquele mesmo processo que eu fiz lá naquele lá na frente tá ok? e aí vai sair esses brotinhos aqui, ó tá vendo, ó galera? ó ó o que acontece tá vendo isso aqui? às vezes você vem aqui corta os pedaços aqui já do broto e aí você joga na terra que aí ela vai pegar, ó tem um monte de broto, ó aqui tem outro broto aqui tá? aqui embaixo aqui, ó tem mais aqui no canto aqui tem mais só nessa gaia aqui, ó vai sair mais ou menos 20 até que tá broto broto ó o que ele tá aprontando aí novamente tá ok, pessoal? e é isso aí o vídeo de hoje foi apenas isso ah antes de eu encerrar o vídeo eu vou tá mostrando pra vocês ali umas mudas de café que a gente tem que a gente tem ali embaixo tem mais ou menos ali umas 2.500 mudas de café né? que daqui uns tempos daqui uns dias na verdade vai ir na base aí de mais uns 3 meses ali vai ficar no viveiro né? aí depois de 3 meses aí que vai ser passada aí pra terra a gente vai tá plantando né? vou tá mostrando pra vocês as mudinhas como tá bonitinho e é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje foi mais pra estar mostrando pra vocês aqui é um pouco aqui da nossa rotina aqui no sítio tá ok? a gente veio aqui pegar uns empinhos pra tá fazendo aí um bolo e eu quero que vocês deixem um like aí tá? deixa um like se inscreva no canal se você não for inscrito e também muito importante pessoal você deixa um comentário aí tá? comenta qualquer coisa se você gostou do vídeo você comenta se você não gostou comenta também tá ok? se você tem alguma dica também algo pra compartilhar aqui com a gente a gente é bem-vindo a receber novas ideias tá? a gente aceita de boa novas coisas tá bom? porque esse canal aqui é o mesmo ofício pra poder estar compartilhando com vocês aqui no nosso dia a dia aqui no sítio e também tá pra estar aprendendo com vocês também tá ok? aí vocês deixem aí no comentário aí qualquer opinião alguma coisa aí comenta aí embaixo tá bom? deixa o like se inscreva no canal é nóis até o próximo vídeo